O horário de verão vai começar no domingo. Em 10 estados e no Distrito Federal, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Este ano, a estimativa é economizar energia suficiente para manter a cidade de Brasília durante um mês, o que representa 7 bilhões de reais. O horário de verão vai começar neste domingo, 18 de outubro. Como de costume, o novo horário divide opiniões. A questão principal é o racionamento de energia, porque com esse horário de verão as casas podem ficar abertas até mais tarde, a gente dorme bem mais cedo. A gente pode fazer práticas esportivas até mais tarde e tudo. As pessoas já têm seus hábitos de horários, principalmente para dormir, para acordar pela manhã. Eu, particularmente, não gosto. Os moradores de todos os estados do sul, do sudeste, do centro-oeste e do Distrito Federal devem adiantar seus relógios em uma hora, à meia-noite de sábado. O novo horário vai durar até 21 de fevereiro do ano que vem. O objetivo do horário de verão é aproveitar a intensificação da luz natural ao longo do dia para reduzir os gastos de energia no horário de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite. Com a adoção do novo turno, o governo estima economizar 7 bilhões de reais em investimentos no sistema elétrico. Para esse ano, é esperada uma economia de 4,5% da demanda na ponta e, em termos de energia, uma redução de 0,5%. Isso significa dizer que realmente é um benefício para o país e para o setor a utilização do horário de verão.